Legendas por TIAGO ANDERSON Seu nome? Gelihafran Garni Como que é? Gelihafran Nossa, alguém entende essa língua aqui? Alguém entende, meio parece um... Parece alienígena, alguém entende alienígena aqui? Quem entende alienígena aí? Consegue entender o que ele fala? Peraí Ó silêncio, ó silêncio Roberto 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 Carlos Roberto Carlos, o nome dele? Pergunta pra ele de onde ele veio Na língua dele Tá... 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 Quero água... Ah, peraí Ó silêncio Já entendi Tá atrapalhando, tá atrapalhando o show Fala pra ali Fala pra ali, ó Não tô entendendo Silêncio aí gente, ó o show aqui Levanta Eu, por favor, silêncio Silêncio Quieto Vocês tão atrapalhando Vocês tão atrapalhando aqui, ó Peraí Peraí O que que era? Não tá adiantando? É estranho, né? Mas o alienígena... Vem cá Só pra ajudar a gente Só pra ajudar a gente, por favor Pode vir, só pra ajudar a gente a traduzir Porque a gente não sabe bem alienígena Pergunta o que que ele veio fazer aqui Pergunta o que que ele veio fazer Ele veio invadir a terra? Ele veio invadir a terra? Ele veio invadir a terra Que que é? Terra, terra, terra Terra Ah, no... Vai destruir o teatro, é isso? Mas não fica gaga isso Não, ele veio... Assistiu... Assistiu o teatro? Teatro Ah Fala pra ele... Acho que ele veio invadir a terra Pergunta quantas naves ele veio Ele tá meio bravo Pergunta quantas naves ele veio Ele veio do mundo de grandona Vem uma grandona? Gigante, né? Fala pra ele não invadir que tem mulheres grávidas Tem crianças pequenas Fala pra ele não invadir que tem mulheres Que ele manda a minha... Que ele manda a minha... Que ele manda a minha... Felícia Galifão Felícia Galifão Felícia Galifão Não adianta? Não adianta, né? Que ele... Que ele... Que ele... Emília... Júlia... Que ele... Júlia... Júlia, levanta Júlia... 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 Que ele me leg... Lá... Que ele... Que ele... É filha... É filha... Fala... Fala não... Fala não... Pede... Pede... Pede pra ele sentar então Pede pra ele sentar Júlia... Júlia... Lá... Júlia... Lá... Júlia... Júlia... Obrigado, viu? Obrigado... Um salve de palmas Para os nossos... E aí? Gostaram? Não deixem de curtir o nosso vídeo Se inscrever no nosso canal E se vir ao próximo vídeo